JG Decorações, garantia de qualidade em novo endereço aqui na Galeria 21 Center, mas com a mesma qualidade de sempre, Sr. Geraldo. Então, nós estamos aqui na Galeria 21 Center, um local aconchegante, tranquilo, mais segurança e para poder atender o cliente bem à vontade. Inclusive, teve o horário de atendimento aqui na JV estendido, né? É, exatamente. O cliente que precisa à noite, liga para nós, nós vamos estender até a hora que o cliente precisa, normalmente até umas 19 horas, até mais se for necessário. Então, podemos dar essa atenção para o cliente. E a grande variedade de produtos, eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a qualidade dos produtos. É, nós trabalhamos... Sim, a fruta entrega. Exatamente, nós trabalhamos com forro de visória, forro de PVC, forro acústico, nós temos também a moldura, papéis de parede, persianas e o piso laminado, que temos uma grande quantidade em estoque. Na verdade, é o grande carro-chefe aqui da JG, o piso laminado. Exato, nós temos o piso laminado e tudo que nós temos aqui é com mão de obra especializada. Isso que é importante, tá? Porque hoje você adquire um produto, se você não tem uma mão de obra boa, aquele produto é desvalorizado. Então, com a nossa mão de obra especializada, você vai comprar um produto de qualidade e vai valorizar muito mais, porque a nossa mão de obra tem garantia. Muito bem. JG Decorações fica na Galeria 21 Center. Na Loja 5. Loja 5. Aqui na Rua Gustavo Marcial, 2180. E nós temos também, para conforto do cliente, além do estacionamento da Galeria, nós temos o estacionamento de convênio em frente, do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Isso. O pessoal pode se estacionar tranquilamente. Exatamente. Qual o telefone, seu Geraldo? É 3224-3010. 3010. JG Decorações? Garantia de qualidade. Cuidado. Cuidado. Cuidado.